E aí família, tudo bom com vocês? Vinícius Saldanha na voz, tudo na paz? Hoje eu vou estar terminando aqui uma sequência que eu passei, que foi um quadrado de dó Hoje eu vou estar terminando ela pra você conseguir fazer ela completinha E eu vou dar um exemplo aqui, tocando na música Eu vou estar terminando aqui uma sequência que eu passei, que foi um quadrado de dó Muito preenchido, eu gosto muito de utilizar esse arpejo completo Porque ele fica muito preenchido, ele resolve muito a nota E eu já passei aqui no canal esse arpejo O de dó, dó 7, ré menor e sol 7 O de sol menor eu já passei também, dó 7 eu já passei O de fá eu já passei no quadrado de fá, foi o último vídeo que eu postei Hoje eu vou estar trazendo pra vocês o arpejo que eu não postei Que é o de fá menor 6 E o de mi menor Tá bom? Arpejo de fá menor 6 Quatro notas pra cada acorde Então já se liga aí, vamos para o arpejo Lembrando, se você não é inscrito no canal já se inscreve, deixa o seu joinha Compartilha com os amigos, comenta Vai todo mundo aprender a tocar sete cordas Vai todo mundo Vamos lá O arpejo de fá menor 6 fica fá Sol sustenido Dó E ré Só que na sequência nós vamos fazer ele de baixo pra cima O arpejo de baixo pra cima vai ficar assim Ré Dó Sol sustenido E fá Essas quatro notinhas, já anota aí E agora a gente vai repetir em cima Na ré Dó Sol sustenido E fá Aqui embaixo, ó Ré Você faz uma mini pestana aqui no dedo 1, ó Dó Pra fazer o sol Senão você vai ter que Aqui, ó Pra fazer o sol sustenido, ó É um macete É um macete, ó E aí o arpejo de mi menor O arpejo de mi menor é fácil Mi Sol Si Ré Já anota aí as quatro notas Mi Sol Si Ré O que nós vamos fazer? Vamos repetir embaixo Mi Sol Si Ré É onde vai entrar o arpejo de lá com o sétimo agora Que eu já passei aí no canal pra vocês Pegou isso? Acabou Completo Agora eu vou fazer ela completa aqui Bem devagar Só pra vocês já lembrarem Ó Se inscreva no canal Bonita, né? Então, galera, se você gostou desse vídeo, curte, comenta aí, compartilha, dá essa moral para o amigo que eu vou estar trazendo mais vídeos aqui.